Alvísceras, alvísceras e História da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rupps. Hoje o nono capítulo do livro do primeiro volume, A Luta Final e a Cruz Sobre o Mundo. Veremos hoje Diocleciano e o Baixo Império. Nas deliciosas margens do Adriático, onde se penduram requintados jardins e pomares junto às falésias dálmatas, existe uma pequena cidade de aspecto singular e encanto bizarro que os sérvios chamam Split e que os gregos designam ainda pelo seu antigo nome veneziano de Spalato. Quando desembarcamos no seu estreito cais, ficamos estupefatos com o volume de construções que se erguem à nossa frente. Enormes muralhas, irmãs gêmeas das de Bizâncio ou de Roma, singem os contornos da cidade. Esguia as colunas da altura de uma casa de dois andares, continuam a sustentar com os seus captais floridos em estilo coríntio, umas arcadas de um desenho perfeito, atrás das quais se vêem numerosas fachadas com as suas lojas, janelas e varandas. É um palácio e é uma cidade, tudo misturado, associado e fundido, numa invasão que a princípio surpreende ou numa absorção das soberbas ruínas pelos casebres e edifícios. E tudo isso nos permite contemplar, na sua quase totalidade, um dos mais impressionantes exemplos da arte romana dos últimos tempos. A duas léguas da sua cidade natal, Salona, por volta do fim do século III, o imperador, que era ainda uma das últimas testemunhas da grandeza latina, mandara construir, à beira-mar, esta prodigiosa vivenda, que media 216 metros de comprimento por 175 de profundidade. O recinto era flanqueado por dezesseis torres e penetrava-se nele por quatro portas, a principal das quais, a porta de ouro, que conduzia a Salona, mostra ainda a massa poderosa das suas defesas. Este vasto retângulo era inteiramente ocupado pelo palácio e pelos seus pórticos, jardins suspensos sobre o mar, alamedas de ciprestres e fontes. No centro do conjunto, um monumento maciço sustentava, por meio de dois andares de colunas de granito vermelho, uma cúpula de uma audácia extrema, o mausoléu onde o imperador decidira fazer repousar o seu corpo. Tudo aquilo era poderoso, colossal, mais oriental do que romano, admirável pela sua decoração e pela exuberância do seu luxo. Era, enfim, o digno quadro onde podia vir abrigar os seus sonhos melancólicos o último dos grandes imperadores que a Roma Pagã conheceu, Diocleciano, que governou de 284 a 305. É aqui que começa um novo e último capítulo da história latina, que se costuma chamar o Baixo Império. Para falar com propriedade, a expressão não tem senão um sentido cronológico, mas é fácil interpretá-la pejorativamente e assim se tem feito. Não há dúvida de que o Baixo Império é uma época de decadência e não é possível contemplar sem tristeza e sem horror as convulsões que, em dois séculos, arrastaram para a ruína total o antigo poder dos filhos da loba. E, no entanto, seria injusto votar ao desprezo esses tempos difíceis, que, aliás, são em tantos pontos análogos aos nossos. Alguns homens tentaram fazer face ao destino, reconstruir a ossatura do Velho Império e assustar o assalto dos bárbaros. Diocleciano, como mais tarde Constantino e Teodósio, são três imperadores que a história nos permite admirar. Diocleciano era um homem grande, de nobreza, de nobre estatura e aspecto vigoroso. A sua impassibilidade dissimulava um temperamento violento, cheio de contradições. Homem do povo, do Baixo Povo, alguns afirmam que era filho de um liberto. Nascera nas escarpadas costas da Dalmácia, a dois passos do lugar, onde mandaria erigir a sua faustosa residência. Assim, este montanhês tinha tanto de bárbaro como de romano. Regrado nos seus costumes, paciente nas suas empresas, sem prazer e sem ilusões, descrente das virtudes e indiferente a qualquer assoma de gratidão. Assim o pintou Chateaubriand, e assim era na realidade. Os cristãos maltrataram a memória do seu último e pior perseguidor, mas os desígnios que ele se propunha não tinham nada de medíocre, e a energia com que procurou realizá-los é digna de admiração, se tivermos em conta que era um homem sem fé e sem grande esperança, que se deixou levar apenas por um elevado sentimento dos seus deveres de homem de estado. Quando tomou o poder, depois de um assassinato, conforme o uso do tempo, a situação do império era mais do que incerta. Os persas, que se tinham acalmado temporariamente, estavam prestes a pegar novamente em armas. Os alamanos e os burgundios sitiavam as fortalezas renanas. Os barcos dos saxões e dos francos infestavam as margens da mancha. Por toda parte, a admiração romana dava sinais de falta de vitalidade e de impotência. E em muitas províncias, verificava-se uma espécie de desagregação espontânea da ordem, que se traduzia na brusca investida sobre as cidades de umas massas enfurecidas e frenéticas. Na Galia, a revolta dos bagaudes, os vagabundos, camponeses arruinados, devedores, insolventes, escravos fugitivos, todos reunidos para grandes rapinas e massacres. Na Mauritânia e ao sul da Tunísia, as sublevações cabilas. E a todos estes terríveis sintomas de desagregação, vinha juntar-se a já tradicional ameaça de pretendentes ao trono que na Bretanha e no Egito se faziam proclamar imperadores pelas suas legiões. Então, era um clima de grande desagregação, de perigo para a Roma unificada. Esses bagaudes, que quer dizer vagabundos, aliás, a palavra vagabundo parece vir de bagaudes, mas o fato é que vagabundo significa aquele que vaga com abundância, que vive vagando, que vaga muito, ou seja, que anda demais, que vive perambulando sem, enfim, se parar, se deter numa coisa, numa atividade. Aquele que vive por aí, vagabundiano, portanto. Mas talvez venha de bagaudes, que eram esses camponeses aí, diversas pessoas, comerciantes, ladrões, todo mundo junto, escravos, fugitivos, gente que era tida e a vida como de baixa classe, de estirpe inferior ou nenhuma estirpe, gente imprestável ou com, enfim, alguma dívida com o Estado. Então, essas pessoas e muitas outras estavam se revoltando e alguma coisa precisava ser feita. Diocleciano soube compreender com clareza toda a situação e resolveu agir. Antes de mais, era necessário dar uma base sólida à obra dos seus predecessores, os imperadores ilíricos, e tornar impossível o retorno àquela terrível crise de anarquia que durante 30 anos ameaçaram fazer sossobrar o Império. Então, ele precisava cuidar primeiro dos imperadores ilíricos, aliás, perdão, ele precisava cuidar primeiro daquela situação que aquelas pessoas estavam promovendo, esses vagabundos, esses baderneiros, esses revoltosos, e que os seus anteriores predecessores, imperadores ilíricos, não conseguiam resolver. Ocorreu-lhe que os territórios confiados à sua guarda eram excessivamente vastos para as forças de um só homem e que seriam indispensáveis vários chefes para manter a ordem e defender as fronteiras. Ao mesmo tempo, esta partilha de autoridade podia servir para resolver de uma maneira definitiva a sempre delicada questão das sucessões. Então, Diocliciano finalmente percebeu que não adiantava lutar contra a tendência de separação, de dissolvimento da Roma. Então, ele preferiu adotar uma estratégia diferente dos anteriores. Em vez de ele tentar centralizar todo um vastíssimo território, todo o governo de um vastíssimo território numa única figura, ele decidiu dividir o território, o enorme território do Império, em áreas governadas por governantes um pouco menores, digamos assim, do que ele. Ou seja, ele decidiu descentralizar um pouco o poder. Dois anos depois de assumir o poder, em 286, associou-se um colega, Maximiano, um panônio inculto soldado aventureiro de Pelo Irsuto e feições obstinadas, mas dotado de uma energia feroz e que mantinha pelo seu amigo um indefectível respeito. Ou seja, foi lá e botou um homem de confiança dele. Maximiano adotou o sobrenome de Hércules, enquanto Diocleciano reservou para seu de Júpiter, o que marcava bem as distâncias. O Império foi dividido em duas partes, ficando Diocleciano com o Oriente e Maximiano com o Ocidente. Estava criada a Diarquia, ou seja, governo de dois. O sistema foi completado em 293, ou seja, quase dez anos depois, com a criação de dois novos imperadores, que, como os primeiros, exerciam o poder em regiões distintas, ocupando, no entanto, uma categoria inferior. Diocleciano e Maximiano detinham o título de Augustus, ao passo que os outros dois eram somente Césares. E assim nasceu a Tetrarquia. Então, você tem Diocleciano dividindo o poder com Maximiano, como dois Augustus, sendo que havia ali uma predileção pelo Augusto Diocleciano, que era, de fato, o Imperador. O Maximiano não seria o Imperador, ele seria um Augusto, mas não o Imperador, como era o Diocleciano. E abaixo do Diocleciano e do Maximiano havia dois Césares. Então, você tinha ali uma Tetrarquia, um governo de quatro áreas, de quatro governantes. O sistema era engenhoso e podia dar excelentes resultados. Os dois Césares eram os herdeiros dos dois Augustos e deviam, em princípio, suceder-lhes sem qualquer contestação. Conforme o Pacto Tetrárquico, o imenso Império foi dividido em quatro zonas, confiadas a cada um deles. Tréveres, Milão, Sírmio e Nicomédia foram as novas capitais, todas elas próximas das fronteiras ameaçadas. E as escolhas de Diocleciano foram excelentes. Junto de si, pois se sabia melhor administrador do que estratega, manteve Galério, um soldado rude cujo aspecto, no dizer de Lactâncio, era suficiente para causar medo. E junto de Maximiano, homem de textura grosseira, colocou um fino oficial, Constâncio Cloro, que aliava à experiência militar uma ampla cultura e que assim podia completá-lo. Uma rede de alianças de família e de adoções selou o sistema que mantinha o princípio de uma só autoridade em quatro pessoas e cuja unidade era assegurada pelo prestígio incontestável de que gozava o primeiro dos Augustos. então Diocleciano ele dividiu em quatro partes o império, mas ele colocou duas partes principais e duas menos importantes. Ele era o imperador que comandava que era Augusto de uma área. O outro que não era imperador mas era Augusto Macriano. Macriano, desculpa. acabei de falar o nome dele. Maximiano ele colocou numa outra área depois ele colocou dois Césares abaixo inferiores na hierarquia aos dois Augustos. Então ele colocou o ele colocou o Constâncio Cloro e o Galério Galério abaixo do Diocleciano e o Constâncio Cloro abaixo do Maximiano. Muito bem. Aí o que acontece? Só que essa galera toda e toda essa gente que ele foi colocando nesses carros ultra dignos eram fiéis a ele eram de famílias ligadas a ele com com propósitos semelhantes com objetivos em comum negócios em comum então ele foi o primeiro dos Augustos né que depois ele que criou esse negócio do Augusto como governante né que Augusto era um adjetivo Augusto né e ele transformou o Augusto em uma espécie de título né ele foi o primeiro a fazer isso então por isso que se diz que ele é o primeiro ou foi o primeiro dos Augustos os requerimentos ao imperador deviam ser redigidos aos quatro personagens ao mesmo tempo é esta uma das origens do uso do plural nos documentos de etiqueta e depois nos de cortesia que se observa em muitas das nossas línguas modernas eu aposto que isso aqui você não sabia ou seja quando você tem em certos documentos oficiais né o escritor o remetente usando de plural o tal do plural majestático muitas vezes é chamado assim na verdade começou aqui né nessa época em que você tinha você tinha quatro governantes pra pra governar o império romano e qualquer pessoa que precisasse escrever né para o imperador para o chefe do império romano como eram quatro chefes então ele tinha que escrever no plural porque ele tinha que enviar aquilo para os quatro então havia uma unidade nessa tetrarquia apesar de serem quatro havia essa unidade Diocleciano fez isso de uma maneira até bem até muito bem feita por isso que ele conseguiu ficar bastante tempo no poder né estabelecida nessas bases a tetrarquia empreendeu uma vasta tarefa de salvaguarda e organização enquanto os burgundios os alamanos e os outros teutões eram repelidos desordenadamente para além do reno e os persas do rei Narcés eram obrigados a ceder províncias situadas à esquerda do tigre destinadas a formar um escudo protetor em torno das planícies mesopotâmicas enquanto a bretanha o egito e a cabila regressavam a ordem e os bagaudes eram exterminados em Samor junto do Marne realizava-se um imenso esforço para estabelecer o império em bases sólidas a administração foi organizada de forma estritamente centralizada o instrumento de ação do governo foi o antigo conselho do príncipe que existia desde Augusto mas reforçado remodelado e dotado de uma competência universal no que se referia à justiça e à administração agora com o nome de consistório sagrado e Dioclecian fê-lo trabalhar a pleno vapor o exército aumentado depurado e reforçado quanto a cavalaria passou a ter como oficiais apenas soldados de carreira e deixou de estar vinculado à política o poder militar e o poder civil eram agora coisas claramente distintas na administração local a grande reforma foi a das províncias novamente demarcadas e algumas delas fracionadas mas ao mesmo tempo agrupadas em quadros novos as doze dioceses opa olha aí nome familiar diocese na igreja católica tem as dioceses pegou daqui a igreja católica apostólica ela é romana não é à toa quanto as finanças objeto constante das preocupações imperiais foram melhoradas com um novo cadastramento um novo cálculo da receita tributária e uma reforma das moedas para melhorar a cunhagem mas a verdade obriga a dizer que quando o diocleciano tentou acabar com o alto custo de vida recorrendo ao tabelamento mediante o edito do máximo de 301 não obteve como é costume senão resultados errisórios e a alta dos preços continuou todo este esforço porém não deixa de ser grandioso estes imperadores da tetrarquia que não publicaram menos de 1200 leis todas elas cheias de equidade que multiplicaram os grandes trabalhos que favoreceram as escolas desenvolvendo a de Beirute e restabelecendo as de Autum e de Bordeaux bem merecem ser contados entre as grandes figuras romanas mas a bem dizer podemos falar ainda de Roma e das suas tradições ainda existe aquela Roma de outrora não é um outro regime que se instaura é o último arremate daquelas tendências que tinha sido possível discernir desde os princípios do império e que agora triunfam definitivamente os censores de Roma tomam como modelo os soberanos do oriente os antigos faraós do Egito cujo absolutismo não tinha limites e os reis sassânidas que também tinham sabido organizar o império persa em proveito próprio o que Diocleciano seus colegas e depois os seus sucessores impõem o mundo romano é o velho sistema egípcio-helênico que o país do Nilo província pessoal do príncipe conservava havia dois milênios desenvolvimento da hierarquia oficial regime de tributos em espécie e em trabalho gratuito obrigatório estatutos rígidos para as corporações de ofício hereditários obrigatoriedade de o cultivador ficar preso a sua terra e de o artista e o comerciante continuarem na mesma profissão tal é o colete de ferro enfim em que o alto império começara a encerrar o mundo e que Diocleciano afivelava tratava-se em última análise de funcionalismo e papelada um conjunto de remédios a que sempre tem recorrido os regimes em declínio e eis que no cume de todo este edifício grandioso ainda que frágil se ergue uma imagem nova mais grandiosa ainda realização derradeira das tendências e dos desejos antigos por cima de toda essa imensa multidão de vassalos ergue-se o imperador deus o déspota oriental o senhor todo poderoso cujo absolutismo reveste um caráter metafísico os imperadores da tetrarquia realizam lucidamente aquilo que haviam sonhado os mais loucos dos seus predecessores como Calígula e Domiciano no século I Cômodo no século II e Eliogábalo no III fazem-se deuses em vida todo o espaço em que se movem é declarado sagrado sacrum palatim sacrum palacium melhor dizendo sacrum cubipulum ou seja tudo onde eles é todo lugar onde eles estão em seus palácios é chamado sagrado o seu título oficial é dominus et deus senhor e deus e a sua fonte e a sua fronte perdão adorna-se com o diadema místico copiado dos sassânidas símbolo do sol e da eternidade o público só os vê vestidos à maneira de ídolos com pesados tecidos bordados que caem em pregas resplandecentes cintos de ouro mãos e tornozelos cintilando com finas perdarias e todo aquele que lhes fale tem de cumprir o rito da adorácio da proskinesis ou proskinesis prostrando-se profundamente e beijando uma das abas do manto imperial então é o rito da adoração e da proskinesis que é quando o sujeito precisa se prostrar se ajoelhar perante o seu imperador em sinal de de deferência de referência de deferência mesmo de veneração né inclusive beijando uma das suas abas né ou do braço direito ou do braço esquerdo enfim então assim era ou assim foi o período em que Diocleciano governou muitas mudanças principalmente mudanças administrativas muito profundas no próximo vídeo veremos a mais terrível das perseguições que esse mesmo Diocleciano irá envidar irá promover contra os cristãos a última felizmente a última das grandes perseguições mas a mais terrível é claro que a gente fala isso porque a gente não está levando em consideração as perseguições que hoje mesmo estão acontecendo pelo mundo né o século 20 que passou tem um pouco mais de 20 anos nos deixou há pouco mais de 20 anos foi o século em que mais morreram cristãos por motivos de sua fé por motivos de fé né então a gente fala muito das perseguições da igreja primitiva do início do cristianismo porque são mais famosas né historicamente falando mas se você for comparar botar na ponta do lápis muito mais cristãos missionários principalmente morreram no século 20 e já no 21 também do que naquela época do início do primeiro milênio eu espero que você tenha gostado até o próximo vídeo se Deus quiser